És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Seus pensamentos me definem És tudo para mim Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Aba, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti És tudo para mim És a minha realidade Tu és a minha realidade Estás mais perto Que a pele em meus ossos Estás mais perto Que a canção em meus lábios Seus pensamentos me definem És tudo para mim Tu és a minha realidade Tu és a minha realidade Aba, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti Amar, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti És tudo para mim Amar, eu pertenço a Ti Amar, eu pertenço a Ti Obrigado.